Olá meus amigos do canal Saudapixel, sejam muito bem-vindos a mais um vlog do canal. Normalmente quando eu faço vlogs é pra mostrar essa minha modesta coleção que tá aqui, né? Mas hoje vai ser diferente, galera. Hoje, pera aí que não vai ser bem o que vocês estão pensando. Deixa o like, compartilha e se inscreve em Saudapixel Games e Recordações que agora eu vou entrar pra mostrar pra vocês um cantinho secreto, vamos lá, onde eu guardo meus itens de venda, galera. Sim, eu tenho um canto aqui na minha casa que vocês vão ver agora, olha só. Já deixou o like? Então deixa aí porque eu vou mostrar agora pra vocês tudo isso aqui que vai pra venda e vocês vão ter acesso a partir deste vídeo vlog de vendas. E a gente já pode começar de uma forma fria, né? Eu tenho aqui 4 jogos de DS, daqueles que vinham em lotes, tá? Eu não uso mais, se alguém tiver interesse aí pra coleção ou de repente pra repassar, eu faço 80 lotes esses 4 jogos aqui de Nintendo DS. Vou mostrar aqui pra vocês. Jogos da Barbie, Hannah Montana, mas estão todos completinhos, ó. Fala comigo aí no telefone que tá na descrição e leva esse lote aqui por 80 reais, beleza? E a gente segue aqui com esses 3 cartuchinhos que o pessoal de repente nem sabe que eu tenho disponível, ó. Futebol americano de Atari, Shapes and Colons de Master e Fórmula 1 de Nintendo 64. 40 reais cada agora aqui por esse vídeo vlog, galera. Os 3 funcionando perfeitamente, tá? F1 em ótimo estado, Shapes and Colons também. Então se interessou é só falar comigo aqui, galera. Aqui eu tenho um item que é mais para colecionismo, tá? Você não vai conseguir jogar com esse Web Browser 2.0 de Dreamcast, mas eu tenho aqui um novinho, tá? Ele tá com detalhezinhos só aqui, como vocês estão vendo, mas eu quero 40 reais nesse item de coleção, Web Browser original de Dreamcast. E a gente continua com mais um acessóriozinho que eu também achei aqui, testei, está funcionando. Eu quero nessa fonte 50 reais, galera. 50 reais nessa fonte original de Wii. Tá precisando? Já fala comigo que essa fonte pode ser sua. E de Mega Drive, Fábio? Você tem alguma coisa aí? Tenho aqui uma Virtua Fighter 2, tá? Ela tá aqui na caixa original, tem uns detalhezinhos no plástico, mas ela tá com manual. A label tá bem bonita, beleza? Eu tô querendo nela e nessa Menacer aqui, que é o jogo que você joga com aquela arma, né? Do Mega Drive, como se fosse aquele canhão. Tô querendo 100 reais em cada um desse aqui. A Menacer tá um pouquinho inferior no estado, mas também é original. E seguimos aqui com cartuchos de Super Nintendo, como por exemplo, a Art of Fight. Aqui, toda original, bem bonita. 200 reais é o que eu quero nesse cartucho hoje, tá? Original eu tenho aqui também. A Tetris e Dr. Mario, olha só. Vou mostrar aqui a traseira pra vocês. Detalhezinho na label traseira, que também é original. Mas tá descolando um pouquinho aqui. 150 reais hoje nela. Eu tenho aqui também de Super Nintendo, um jogo bem nostálgico, que é o Lethal Enforces. Aquele jogo que você joga e tem uma mirinha na tela. Você vai atirando, matando os bandidos. Essa tá sem label. Traseira, 150 reais, tá? Gostou? Faz contato comigo que a gente desenrola. Seguimos aqui com Star Fox também. Star Fox, que é um jogo que o pessoal gosta bastante. 200 reais aqui na minha mão original. Tá? Vamos lá. Vamos continuar pro vídeo não ficar muito longo, né? Aqui, Killing Instinct, a famosa fita preta do Super Nintendo. Detalhezinho na label aqui na parte superior. Tá? Nada que tire a beleza desse cartucho preto aqui. 200 reais hoje na minha mão. Galera, faço promoção se levar mais de uma, hein? Vamos lá. Rei Leão para Super Nintendo. Qual Rei Leão você jogou mais? Mega Drive ou Super Nintendo? 200 reais essa aqui também, toda original. Tá? No nosso vlog de vendas de hoje. E pra fechar, um joguinho paralelo aqui do Super Star Soccer. Não é a Deluxe, tá? Super Star Soccer paralelo de época. Por 50 reais. Beleza, galera? Esses são os jogos de Super Nintendo. E agora a coisa vai esquentar, hein? Olha esse lote de Master System aqui. É o seguinte. Eu faço por 2 mil reais esse lote com 10 cartuchos, tá? Ou posso mostrar individualmente e dar valores que eu pretendo ter nele. Está mostrando pra vocês aqui. Chapolin vs Drácula. 500 reais hoje, completa. Tá com manual. Eu tenho aqui também. Flintstones. Um jogo que os colecionadores gostam também dos Flintstones. Deixa eu mostrar como é que está por dentro. Também com o manual, tá? Label original. Caixinha original. 250 reais nos Flintstones. É o que eu pretendo ter. Aqui eu tenho a Bonanza Brothers. Essa Bonanza aqui também com caixa em cart original. mas ela não tem o manual, tá? Na Bonanza eu estou querendo pedir aqui 200 reais, beleza? Se você quer tentar uma oferta, fala comigo no privado. A gente tenta desenrolar, chegar num acordo bom pros dois lados. De repente levando mais de um. Nuclear Creature. Essa aqui também com o manual. Nessa aqui também toda original. Estou pedindo 200 reais. A gente segue aqui o nosso lindíssimo lote de Master com a Vigilante, que também é um jogo que não aparece todo dia. Também está sem manual e está aqui com a Label soltando a cola. É só colar de volta nessa Vigilante aqui, toda originalzinha. 200 reais. Gostou? Faz contato comigo agora no telefone e na descrição. Mortal Kombat 2. Essa aqui o pessoal gosta bastante. Eu particularmente não curto jogar esse jogo no Master, mas os colecionadores gostam. 300 reais, todo original. Serial do manual batendo, tá? A gente vem aqui agora para Shapes and Columns, que é o jogo dos Columns, né? Igual eu jogava muito no Mega Drive. Essa aqui está sem manual. Está 150 reais. Caixinha de papelão. Agora outro joguinho difícil de aparecer, que é o Pac-Man. Pac-Man de Master System. Essa aqui está na caixa em cartes originais, mas sem manual. 250 reais o valor que eu peço hoje nela. A gente vai acabando o lote aqui. Vou mostrando para vocês Sonic 2. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Vamos ver por dentro. Sonic está sem manual. Mas em compensação tem pôster e cartão resposta. 250 reais o preço que eu quero na Sonic. E fechando aqui o nosso lote de Master System, jogos de Master com a Taz Mania. Vou mostrando para vocês. Deixa eu abrir aqui a Taz. Está com o manual rabiscadinho aqui. Por alguma criança, eu quero 250 nesse Taz todo original também. Curtiram o lote de Master? Lembrando que 2 mil reais eu faço esse lote com 10 jogos, tá? Ou individualmente. E depois dessa pausa para um café e para respirar um pouco, né, galera? Afinal, eu estou mostrando tudo o que eu tenho para venda aqui. A gente parte para jogos em mídia, como, por exemplo, esses jogos de Playstation 2. Eu tenho aqui Gateway, tá? Um jogo que lembra muito GTA. O pessoal gosta bastante. É 150 reais. Não tem muita coisa de Play 2, não. Tenho aqui American Shopper 2, que é o jogo de moto, né? Daquela série de televisão. Nesse aqui eu estou pedindo completo. 50 reais. Tá? Para ver se vale a pena 50 reais nesse jogo. Está completinho. A gente passa aqui para o Mulan. Eu quero 50 reais nele completinho. Apesar de ser europeu, vai funcionar no seu Playstation 2, certamente. Fechando aqui os jogos de PS2. Príncipe da Pérsia. Sands of Time. Completinho também. Bonito. Para colecionador, hein, gente? Isso aqui eu estou querendo 150 reais. Fechando os jogos de Playstation 2. E vamos lá. Vamos continuar aí esse vlog de vendas que eu inventei. Interessante, né? Vamos de jogos de Xbox, já estou mostrando de cara aqui o Halo. Eu quero 50 reais. Vocês vão ver que a maioria dos jogos de Xbox 360 aqui são 50 reais. Battlefield, que também são duas mídias, tá? O de instalação e o CD de jogo, 50 reais. Battlefield 3 também. Ótimo jogo, hein? Gostei muito de jogar esse jogo aqui na época. Esse aqui também com as duas mídias inteirinhas, manual, 50 reais. Como eu falei, a maioria dos jogos aqui eu botei tudo num valor só, 50 reais. São poucos que vão ultrapassar isso pelo valor raridade. Aqui o skate, 3 por 50 reais também, tá? A gente segue rapidinho para não ficar muito longo o nosso vídeo. Dragon Age Inquisition, também com duas mídias. Essa aqui está sem manual, tá? Mas está bem inteirinha, 50 reais também. A gente continua seguindo os nossos jogos aqui. Agora um jogo mais raro. Deadless Cat, que é o jogo do Pesca Mortal, bem incompleta aqui com manual. Essa aqui eu já estou pedindo 150 reais. E eu garanto que se você é colecionador, deve ter se assustado de ver esse jogo aparecer, que é um jogo difícil. Duke Nukem, aqui completa com manual. Estou pedindo 50 reais também, né? Duke Nukem, tá? Aqui Metal Gear Rising, né? Aquele Metal Gear que nem todo mundo gostou pelo fator de ser diferente. Não é com Snake. 50 reais. Eu também tenho aqui Persona, galera. Persona 4, tá? Esse aqui com um detalhezinho no manual. Alguma criança, alguém recortou o manual do game, infelizmente. Mas ainda é um jogo bem difícil de se achar. Eu quero 100 reais nesse Persona aqui, tá? E fechando a primeira leva de jogos de Xbox, Sonic Genesis Classics, né? Aqueles clássicos da SEGA por 100 reais. Agora eu tenho mais uma pilhazinha aqui para mostrar para vocês. Ashura's Watch, um jogo que eu não sou muito adepto, mas o pessoal coleciona, gosta também. Bem com esse detalhezinho do manual picotado, infelizmente. 100 reais pelo valor raridade. Agora jogo de 50 reais, que é o Tom Clancy's Hawks aqui. Aquele de avião de caça, né? Que tem aquela fase no Rio de Janeiro. 50 reais também estou pedindo no Soul Calibur que eu acabei de pegar aqui, galera. Soul Calibur 5, jogo interessante. 50 reais. Jogo de luta clássico, né? Quem não gosta de Soul Calibur. Banjo Kazooie. Esse Banjo aqui, ele tem um detalhezinho aqui na prensagem, ó. Que a etiqueta, infelizmente, ela descascou um pouquinho aqui na arte do jogo. Mas 50 reais eu acho um valor justo, porque ele está funcionando normalmente. A gente continua aqui com Assassin's Creed, o primeiro, o classicão, né? O primeiro Assassin's Creed aqui, completinho na minha mão. 50 reais também. Lembrando que eu faço o preço, tá, gente? Ó, Kinect Adventures. Eu tenho dois aqui, bem inteiros, mídias intactas. Eu faço 20 cada um. Quando eu falo fazer preço, fecha um pacote, Fábio, eu quero 3, 4. Vamos chegar num valor. Sonic Sega All-Stars Racing. 100 reais também. Esse é aquele com Banjo Kazooie, bem bacana. Aqui um jogo sem kart, é um Gears of War, tá? Gears of War, julgamento. Tá com manual. 40 reais eu peço nele, porque a mídia está inteira. Saints Room Double Pack. Ele vem nos dois jogos. Saints Room 1 e o 2. Com manual completinho meu aqui, peço 100 reais nesse game, tá? Edição Platinum Ritz. E para fechar, o guitareiro Van Halen também está completo e é dificílimo de achar. Também por 100 reais. Então, com esse guitareiro aqui, a gente fecha os nossos jogos de Xbox, beleza? Uma pausa e já já voltamos. E vamos lá, galera. Voltei para a parte final do nosso vlog de vendas e já começo com esses 3 jogos que eu tenho de Xbox One. Tá? Eu tenho aqui o Lego Movie. Olha como é que está inteirinho. Eu tenho aqui Lego Vingadores. E tenho esse 2 em 1 com Gears e Harry Replay. Mas aqui eu só tenho Gears of War aqui dentro, tá? Difícil essa edição. 50 reais cada um para sair logo. Se quiser pegar os 3, a gente faz um preço. A gente continua agora com o que eu tenho de Nintendo Wii. Esse Spider-Man aqui é bem difícil de achar. Esse Ed Time aqui é bem difícil de encontrar. Outro jogo difícil, Dragon Blade também. Mas esse está sem manual, infelizmente, tá? Eu tenho aqui o Guitariiro Aerosmith. Esse aqui, por sua vez, já completinho. Eu tenho o Esports Resort também inteirinho. Interessa esse aqui. Parece que saiu da loja agora. Star Wars Force Unleashed. Todos aqui que eu estou mostrando. 50 reais cada um, tá? Just Dance Kids 2014. Eu tenho aqui esse Academy of Champions aqui. Que é um jogo difícil também. E esse aqui que é um joguinho mais ou menos aqui. O Pet Dogs 2. Mas tem gente que gosta. Além do Guitariiro World Tour para fechar esse lote de Wii. Interessa aqui. 50 reais cada jogo desses que eu estou folheando aqui. Destrinchando para vocês de Nintendo Wii, tá? Quer levar mais de 1, 2, 3? A gente chega num acordo desse lote aqui, tá? A gente pode fazer um preço, 10%. A gente vê o que dá para fazer para vocês. E a gente segue agora com o que eu tenho de Playstation 4. Depth Stranging aqui. Esse aqui não vinha manual, tá? Só vinha ali um panfletinho. New, a mesma coisa. Por isso que vocês não estão vendo o manual. Eu tenho Horizon Chase aqui, lacrado. Eu tenho Ratchet & Clank. Eu tenho aqui Shadow of Mordor, tá? Olha aqui, ó. Você até anotinha tem aqui dentro. Olha que bacana. Eu tenho aqui Pilares da Eternidade. Pilares of Eternity. Que é um jogo também difícil de se encontrar. Eu tenho o Tiff. Um dos primeiros jogos de Playstation 4. E faço até uma confissão aqui. Um dos primeiros que eu zerei no PS4. Neck 2. Que melhorou bastante com relação ao primeiro Neck. Muito divertido esse game aqui. Eu tenho aqui de futebol o FIFA 16, tá? E também tenho o FIFA 18. Fechando aqui os jogos de Playstation 4. Estou fazendo a 50 reais. Cada um desses jogos que vocês estão vendo. Destrinchando aqui. Agora. Gostou? Fala comigo no privado. De repente a gente faz um pacote, tá? Vamos seguindo então para acabar aí o nosso vlog. Eu pego aqui agora uma linha aqui bem incomum. Não é todo mundo que conhece isso aqui. Isso aqui são VCDs de videocase da SEGA, tá? Videocase Tectoy. Videocase SEGA. Eu tenho diversos aqui. Um bom pacote. E eu estou disposto a fazer. Eu acho que tem 20 aqui, tá? 100 reais. Nesse pacote todo que vocês estão vendo aqui agora. Conhece. Comenta aí. E vamos lá, meus amigos. Para fechar o nosso vlog de vendas aqui. Talvez o que eu mais tenha hoje aqui na casa. Para botar para fora, né? Jogos de PS3. Eu vou ter aqui pacotes de jogos de futebol. Jogos de esporte. E também tenho aqui do lado. Jogos diversos, tá? Que vocês estão vendo aqui à esquerda. Resolvi fazer um preço simplificado que agrade a todos. Pelo menos eu espero que agrade, né? Olha aqui, ó. Jogos de futebol. Vou começar a mostrar aqui. FIFA 10, tá? Por exemplo, tem duas unidades do FIFA 10. Winning Eleven 2008, que é difícil. Aqui nos jogos de futebol, vocês já estão vendo o preço aqui embaixo. Estou fazendo a 20 reais qualquer um desses jogos de futebol. Vocês estão vendo aqui, ó. FIFA 14. Tenho aqui, ó. PES 12. Tá vendo aqui, ó. Mídia inteirinha. FIFA 14 aqui novamente aparecendo, ó. Tá bom? Outro FIFA 14. Jogos de futebol, então, que estão aparecendo na sua tela. Olha aí, ó. FIFA 12. 20 reais cada jogo de futebol. Tá? Gostou? Quer fechar um pacote? Vem comigo. De repente a gente faz aí um 3 por 50, né? Pra galera que é inscrita do canal, quem sabe. Vamos lá, então. A gente vai seguir aqui. Todos esses jogos, então, de futebol por 20 reais, galera. Não esqueçam, tá? E agora eu vou puxar aqui jogos de esporte, que são melhores que os jogos de futebol, pelo menos, em importância, né? Olha aqui, ó. Esse jogo de golfe difícil de encontrar. Eu tenho aqui Fórmula 1 2010 completinho, inteirinho. Maiden 12, né? Maiden NFL de futebol americano. NBA 2K 12. Também muito bom esse jogo aqui de NBA. Tenho aqui o Gran Turismo 5 Prologue, que era o Prologue. Prologo do Gran Turismo 5. Virtual Tênis 4. Vou passando rapidinho pra não ficar muito extenso. NHL 12, que é NHL. Hockey no gelo, né? Acho que o pessoal conhece. N.C.W.A., que é futebol universitário americano. UFC 2010. E aqui, Maiden 13. Qualquer um dessa pilha que eu estou mostrando, por 30 reais, galera, tá? Os jogos de futebol eram 20 aqui nessa pilha. 30 cada um. E pra fechar, todos esses jogos que vocês estão vendo aqui, tá? Por 50 reais cada um. Ou 3 por 100. Pegaram? Copiaram? 50 a cada. 3 por 100. Beleza? Eu vou mostrar agora um por um pra vocês verem pra gente fechar o vídeo. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 novamente, tá? Essa edição da capinha vermelha. Assassin's Creed Revelations. Todos inteirinhos, como vocês estão vendo, completinhos. Assassin's Creed Brotherhood. É mais um Assassin's Creed. Tem bastante aqui pra quem gosta da franquia. Revelations novamente. A gente segue aqui. Eu também tenho Metal Gear Rising, que eu também já mostrei. Do Xbox 360. Eu tenho duas unidades dele aqui pra PS3. Tenho aqui o Metal Gear 5 Ground Zeroes. Metal Gear 4, que é um dos meus jogos favoritos. Disparado de Playstation 3. Vamos lá, rapidinho. Killzone 3, né? Série favorita. Tá aqui. Muito bom também. Franquia esquecida. É uma pena, né? Ninja Gaiden. Também completinho aqui. Lembrando. 50 reais, como vocês estão vendo na tela. Qualquer um desses. Olha aqui. Tom Clancy's Hawks 2, que eu também tinha mostrado de Xbox. Até o Killzone aqui, que é um Steelbook e tal. Killzone 2, que eu sei que vale mais. Eu botei na dança também por 50 reais, com algumas marcas de uso. Mas é uma edição difícil. Band Hero também, no jogo. The Beatles Rock Band também, bem inteirinho. Olha como é que tá inteirinho. Tá? Qualquer um aqui, 50 ou 3 por 100. Guitar Hero. Ou seja, o que você vai tá levando aí? O que eu tô levando, Fabão? Olha, enquanto eu vou mostrando aqui mais um Guitar Hero. Wars of Rock. Você vai tá levando um de graça. Porque se um é 50 e três vão sair por 100, você vai tá levando um jogo de graça aí. Beleza? Vamos ver aqui a última pilha pra fechar. Eu já tenho aqui, ó. GTA V, ó. Com o mapa e tudo inteirinho. Olha que moleza, gente. 50 reais o GTA, hein? Resistance 3. Adoro esse jogo. Adoro o 2 e o 3. Muito bom. Os Dragons Dogma. Também tem aqui, ó. Dando sopa pra você. Se você quiser um bom RPG. Tenho aqui Far Cry 3. Mas esse tá sem a capa, tá? Mortal Kombat vs DC Universe. Também. Sem manual. Mas no bolo aqui dos 50 reais. Piratas do Caribe, cara. Que Black Label. Jogo difícil por 50 reais aqui. Darksiders. Jogo que tem o Darksiders. Darksiders 2. Saiu 3. Um jogo que o pessoal também procura. Storm Rise da SEGA, tá? Aqui também no bolo por 50 reais. Dave McCray 4. Também tá completo. Até com manual. Com notinha fiscal, como vocês estão vendo. Tenho aqui Mass Effect 2. Que também é um jogo que o pessoal gosta bastante. de RPG de ação. Avatar The Game. Esse aqui é caro, hein? Esse aqui vocês não vão encontrar por 50 em lugar nenhum. Tem aqui Batman. Tá o primeiro Batman dessa nova série de Batman. Que revolucionou os videojogos de Batman. Que é o Asylum. Tenho aqui o Batman Arcade Origins. Tenho aqui Battlefield 3. Tá? Olha aqui, ó. Também completinho. Eu tenho aqui, já quase fechando aí. Nosso vlog. Call of Duty. Advanced Warfare. Que eu gostei bastante desse jogo. Eu usei todos, basicamente todos os codes. Sniper Elite. Também tenho aqui, ó. Sniper Elite pra vocês. Tá o V2. Call of Duty Black Ops. Também tá inteirinho. Esse jogo aqui também. O pessoal gosta bastante. Tem um Charter de 2 Among Thieves. Esse aqui é de São Platino. Que tem aquela capinha prateada. E fechando, galera. Esse Dragon Age aqui. Tá? Tudo isso aqui que vocês viram. Saindo por 50 reais. Ou 3 por 100. Beleza? Obrigado por ter assistido esse vlog de vendas. Deixa o like. Compartilha e se inscreva em Saúde da Pixel Games e Recordações. O telefone tá na tela. E se você gostou de alguma dessas coisas. Me procura. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri